E o lote 6, César? Qual que é o lote 6, César? O lote 6, Sato, é um sonho de consumo da pacota, né? A galera da minha geração queria ter essas quatro argolas para dividir as festas. É um Audi modelo A4 1.8T, ano 2008, Sato. Caramba, isso é uma maquinona, hein? Para chegar no bailão, tipo, arrasando o lateral. É isso aí, lote 6, Audi A4 2008. Nós já temos confirmado R$ 17.500, do DNA Azevedo, de São Paulo. R$ 17.500, o incremento é de R$ 500, e R$ 17.500, uma, R$ 17.500, duas, e R$ 17.500, ninguém mais. Vamos vender, vamos bater o martelo na Audi A4. Cara, o Audi A4 por R$ 17.000. Essa é mostra, hein? R$ 17.500, uma, duas. R$ 17.500, é... Venda! Mamãe! Música 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 Tchau, tchau. 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 Isso aí, o lote 32 é um Versa 2016, 24 mil reais, está confirmado, e 24 e 4 mil. E 24 e 4 mil, e 24 e 4 mil, uma, e 24 e 4 mil, e 24 e 4 mil, duas, e 24 e 4 mil, e 24 e 4 mil, ninguém mais, 24 mil reais, e 24 e 4 mil, e 24 e 4 mil, duas, e 24 e 4 mil, vale mais esse Versa 2016. Vale muito mais, vale muito mais. E 25 e 5 mil, e 25 e 5 mil, alô Maria, no 7 e 8 do Rio de Janeiro, obrigado, e 25 mil reais, confirmado, e 25 e 5 mil, e 25 e 5 mil, lote de número 32, e 25 e 5 mil, e 25 e 1 mil e 500, e 25 e 1 mil e 500, AJL do Paraná, alô AJL. O AJL também acompanha todos os nossos leilões, alô Paraná, obrigado, e 25 e 5 mil e 500, confirmado, e 25 e 5 mil, e 26 e 6 mil, e 26 e 6 mil, ninguém mais. Eu vou vender 26 e 6 mil reais, e 26 e 6 mil, e 26 e 6 mil reais, o lote de número 32, Nissan Versa Unique, ano 2016, 26 e 6 mil, e 26 e 6 mil, uma, duas, e é, venda! Lá, vai! Lá, vai! Lá, vai! Lá, vai! A gente tá falando de uma Ducato, ela é uma 2010-2011, olha, o carro já tá até preparado pra trabalhar com escolares que tá voltando às aulas, se Deus quiser, Sato. É isso aí, eu tô vendo, esse carro aí você entra de pé, né, né, é teto alto, né. É o teto alto, é o teto alto, e já tem gente interessada nele, porque o lance inicial era 25 mil, já estamos a 35 de lance, Sato. Isso aí, 35 mil reais, confirmado, o lance é do Rocan de São Paulo. Alô, Rocan, 35 e 5 mil, o incremento é de 500 e 500 e 35 e 5 mil, Romar, e 35 e 5 mil reais, duas, e 35 e 5 mil, e 35 e 5 mil, 35 mil reais, esse 35 e 5 mil, e 35 e 5 mil, ninguém mais, 35 e 5 mil, e 35 e 5 mil, uma, duas, 35 mil reais, eu vou vender, é... Venda, 35 mil reais, Rocan de São Paulo, Sérgio. Venda, pônei, 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 pône